Está preparado para um fim de semana maravilhoso na Serra da Mantiqueira? Nesse vídeo, você vai conhecer a charmosa cidade de Espírito Santo do Pinhal, conhecida pela produção de cafés especiais e agora também pelo vinho. Vamos conferir? Olá, amigos do Passaporte Digital! Estamos aqui em Espírito Santo do Pinhal e viemos conhecer uma das vinícolas da região, a vinícola Floresta São Pedro. Que fica aqui pertinho do centro da cidade. Uma graça, vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui seria a casa-sede da fazenda. Foi construída aqui nos anos 50. E eles fizeram aqui a loja. Eles fabricam esse vinho. Aqui é um espaço muito bonito também para degustação, para eventos. Quem quiser vir conhecer a vinícola Floresta, pode agendar para fazer um tour pelos vinhedos ou simplesmente aproveitar o Wine Bar nesse espaço maravilhoso com um bom vinho e uma tábua de frios. E a 5 minutos dali, nossa próxima parada é na Fazenda Nova Sintra. O outro passeio que você pode fazer aqui em Espírito Santo do Pinhal é um tour pela Fazenda de Café, Fazenda Nova Sintra. Olha que delícia! E aí você conhece um pouquinho de como é feita a colheita, né? Até o café chegar a nossa xícara. E a Fazenda é linda, 1903. E tem muita história para contar. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui desse espaço. O tour dura cerca de duas horas e passa pelo terreiro de secagem do café. Também conhecemos as etapas de produção, os maquinários envolvidos na fabricação desses cafés especiais aqui da Fazenda e ainda teve mais. Também fizemos um tour pela lavoura, pelo apiário, onde é produzido o mel da Fazenda. e ainda conhecemos árvores com mais de mil anos. Muito legal! São duas figueiras milenares e um jequitibá rosa. Essa daqui é uma figueira milenar. Mais de mil anos tem essa árvore. E aquela também é a figueira? É a mesma. Olha o tronco dela. O segundo maior do estado de São Paulo. Olha a grossura desse tronco e a altura dessa árvore. A árvore acumula muita energia, não só jequitibá, como qualquer árvore, para chegar nessa grossura. Tem muita energia. Então a gente fala que a gente vem cá e pede força para esse cara aqui. Pega um pouco de energia dele, que ele tem muito sobrando. A gente precisa bastante. Com certeza. Por isso que eu falo que aqui é o santuário das árvores. Porque você tem o privilégio de abraçar uma árvore desse tamanho. A gente não consegue. Que linda! A gente tem quantos homens para abraçar uma árvore dessa. Maravilhoso! Um privilégio, né? Poder ver uma árvore dessa magnitude. Claro que a gente também abraçou a árvore antes de seguir para a nossa próxima parada. Provar um cafezinho torrado e coado na hora. Já fez o tour. Agora a gente veio aqui para fazer a prova do café e também tem a prova do mel. Esse daqui é feito com a florada do café. Esse é de mix. Deixa eu ver aqui. Com castanhas. Esse é mix, é verdade. Tem umas castanhas. E essa é a florada cipau. Olha! E é o café? Isso é o burbom amarelo. Burbom amarelo. Não vai ser bom. Sem adoçar. Para sentir mesmo o sabor. Uma delícia. Não precisa adoçar. Tem um sabor diferente dos cafés que a gente está acostumado. Sabor bem intenso. Uma delícia. Assim, fechamos o nosso primeiro dia em Espírito Santo do Pinhal. E amanhã tem mais. Mais um dia começa em Pinhal. E antes de curtir nosso primeiro passeio, tomamos café na Casa Gomes. Um Airbnb super novinho e confortável onde estamos hospedados. A casa fica no centro da cidade. Pertinho de tudo. E ainda oferece tudo o que você precisa. Utensílios de cozinha, roupa de cama e banho, travesseiros. Tudo de excelente qualidade. São dois quartos e um sofá-cama na sala. Comportando até seis pessoas da casa. Um excelente custo-benefício. Realmente uma ótima opção em Espírito Santo do Pinhal. Mais um dia aqui no nosso roteiro de Espírito Santo do Pinhal. Hoje a gente vai começar com uma espécie de city tour da história do café. O começo é aqui no Palácio do Café, onde a prefeitura. A Andrea tem um projeto super legal do Genoma Xícara. E ela mostra esse caminho desde quando Pinhal se tornou a capital estadual do café até os dias de hoje. Então vamos acompanhar e conhecer um pouquinho mais da cidade e da história do café. A partir da prefeitura, fomos de carro até outros pontos importantes da história da cidade. Como a Praça Cardeal Leme e a menor igreja gótica do mundo. Na sequência, partimos para conhecer a lavoura e o processo de colheita do café. A colheita manual, a gente vai fechar a mão e puxar, tá? Então o que tiver aqui, ó, a gente fecha e puxa. Antigamente o processo da colheita era todo manual. E uma das etapas era de abanar o café. Uma peneira que retira as folhas do grão. Até eu me arrisquei, mas sem muito sucesso. Bom, o tour do Genoma Xícara, ele termina aqui no sítio Santa Rita. Que era um antigo produtor de café aqui da região, né? Hoje é só um ponto turístico. E o projeto Genoma Xícara finaliza aqui. Com um café coado na hora. Maravilhoso, bolo, pão caseiro, uma delícia. E foi muito legal a gente aprender um pouquinho sobre todo o trajeto do café. Até chegar à nossa mesa. E aí a gente começa a valorizar ainda mais, né? O trabalho de tantas pessoas, tantos trabalhadores rurais. Os produtores aí de café. Porque, olha, é um trabalhão danado para o café chegar até a nossa xícara. Foi muito legal aprender tudo isso com a Andrea. Aqui do projeto do Genoma Xícara. Super interessante. Um passeio que eu recomendo para quem vier aqui para Espírito Santo do Pinhal. A nossa próxima parada é na Vinícola Guaspari. E se você está gostando do nosso vídeo, já curte e deixe o seu comentário. Chegamos aqui na Guaspari. A Vinícola mais famosa aqui do Espírito Santo do Pinhal. A gente já fazia o tour, né? Guiado. São três tipos de tour que eles oferecem. A partir de R$130,00. Só que não pode criança, tá? Então, criança não é permitido nesse tour. Então, a gente não conseguiu fazer. E também tem que reservar com antecedência, tá? Porque realmente as vagas se esgotam. Mas, você pode vir aqui para a Vinícola. Ficar aqui, ó. No Wine Bar. Que é esse espaço super bonito. Bem gostoso. Aqui é o ar livre. E pode degustar, claro. Os rótulos da casa. Tem tábua de frio. Queijos e outros petiscos também. Para quem quiser ficar aqui curtindo. Nosso dia segue com uma passadinha no centro da cidade. Na suíte café. Para provar a premiada torta baronesa. Feita com mousse de café, caramelo e castanha. Hum, vamos ver se é bom. E o nosso roteiro continua por Espírito Santo do Pinhal. Agora, com um delicioso passeio de jipe. Feito com a adventura. Nele, você tem algumas opções de roteiro. Que pode incluir paradas em vinícolas e fazendas de café. O nosso tour fez uma paradinha no alto da montanha. Para conhecer uma das novas produtoras de vinho da região. Fim de tarde. Viemos conhecer aqui a vinícola Mirantos. Estão começando agora a produção de vinhos. E olha que lugar maravilhoso. Com o pôr do sol, gente. Sensacional. Ainda tinha um pouco de uva ali para colher. Muito bonito. Recomendo. Fica no topo assim do morro. Um lugar assim muito, muito, muito legal. Então, quem vier aqui para Espírito Santo do Pinhal. Coloca aí no roteiro. Vinícola Mirantos. Que é um lugar que você pode visitar. Reservar uma cesta de piquenique. Ou simplesmente tomar um vinho no Wine Bar. Recomendo. E aqui na Mirantos a gente encerra nosso dia. Aqui em Espírito Santo do Pinhal. Mas amanhã ainda tem mais passeio para fazer. Então, continua aqui no vídeo. Que a gente vai mostrar um pouquinho mais das atrações aqui de Espírito Santo do Pinhal. Mais um dia começa e hoje o café da manhã é especial em um lugar delicioso que você vai adorar conhecer. Mais um dia aqui do nosso roteiro em Espírito Santo do Pinhal. Olha, já começamos com um lugar lindíssimo. A vinícola Invernia. Uma vinícola nova aqui em Pinhal. E hoje a gente veio fazer uma coisa muito especial aqui. Que a gente vai plantar o nosso próprio pé de uva. Nossa videira. Então, fica comigo para acompanhar essa experiência super legal aqui na Invernia. Em época de plantio, a Invernia abre a possibilidade para os visitantes plantarem e adotarem o seu pé de uva. Podendo visitá-lo depois. Nós plantamos um pé de xirrá e até colocamos uma plaquinha com data e o nosso nome. Que experiência sensacional! E não pense que o passeio acabou aqui. A vinícola é enorme, o espaço é lindo e tem até um campo de lavanda, onde pudemos colher algumas flores. Depois de degustar um dos rótulos do grupo Invernia, fizemos um tour pela propriedade e conhecemos alguns pontos históricos. Como essa igreja de 1822, que está sendo recuperada. Muito legal! E aqui na Invernia, Espírito Santo do Pinhal, a gente termina o nosso roteiro do fim de semana delicioso que passamos por aqui. Recomendo muito a cidade. Mesmo que você não goste de café, não goste de vinho, venha para cá, porque a região é linda. E tem muitas delícias, bons restaurantes. A cidade está com um potencial turístico muito grande. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da nossa dica. Aproveito para deixar o convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Deixar também sua dúvida ou comentário aqui, que eu sempre gosto de conversar com vocês, mesmo virtualmente. Legal, gente? Um beijo grande e até o próximo vídeo! Um beijo grande e até o próximo vídeo!